Tem quatro, processo 48.500, 71.24.2008.77. Ressarcimento dos custos fixos necessários à retomada da disponibilidade da central geradora termoelétrica de Uruguaiana. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana. Portaria MME 619, 2012, reconheceu a necessidade de geração de forma excepcional e temporária da UTE Uruguaiana, respaldada em análise realizada pelo ONS das condições de atendimento eletroenergético da região sul, conforme o cônjuge da nota técnica 099, 2012, do ONS. Considerando a situação enfrentada com relação ao suprimento firme de combustível para a operação da UTE Uruguaiana, que inclusive culminou com a anulação de sua garantia física, a ES Uruguaiana optou, desde 2008, por adotar medidas de preservação dos equipamentos com o objetivo de prolongar sua vida útil. Contudo, para retirar a UTE desse estado de preservação e atender o comando da portaria MME 619, a ES foi obrigada a suportar custos para os quais não teria contrapartido em razão da anulação de sua garantia física. Ou seja, para atender a portaria do MME, a empresa teria que colocar novamente a usina em operação, e isso resultaria em custos. Em razão dessa situação, a portaria MME reconheceu, para fim de ressarcimento, não só o custo variável de geração, que inclusive já foi autorizado pela SRG ANEL por meio de despacho 842 e 1114-2013, mas também os custos fixos necessários à retomada da disponibilidade da UTE, conforme o parágrafo 2º do artigo 1º da portaria. A operação da UTE Uruguaiana, de forma excepcional e temporária, ocorreu em duas etapas. Primeiramente, em ciclo aberto, com a unidade geradora a gás número 2, 164 megawatts, e depois com a unidade geradora a gás número 1, operando em ciclo combinado com a única unidade geradora a vapor da planta. Isso resultou em mais de 244 megawatts. A operação ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2013 e foi precedida de deliberação do CMSE em suas reuniões ordinárias, de número 122 e 125, respectivamente. No meio de correspondência, de 6 de 2 de 2013 e 23 de 4 de 2013, a EES encaminhou a estimativa dos contratos e notas fiscais referentes aos custos suportados para a retomada da disponibilidade de todas as unidades geradoras da UTE Uruguaiana. Em 11 de 6 de 2013, a SRG solicitou a análise da SFF quanto ao pedido de ressarcimento da depreciação dos ativos mobilizados e do reconhecimento do valor relativo ao retorno de investimento. Em 17 de 6 de 2013, o processo foi a mim distribuído. Após discussões com a SRG e a SFG, bem como a realização de reunião com o técnico desta agência para esclarecer diversas dúvidas relacionadas aos custos, a SRG emitiu nota técnica 71 de 9 de 9 de 2013. Em 25 de 9, o agente apresentou correspondência comprovando o desembolso de mais de R$ 1,1 milhão e R$ 100 mil referente à porta de segura vinculada à operação de forma excepcional e temporária da UTE Uruguaiana. Tal desembolso não havia sido reconhecido pela SRG inicialmente. Em 26 de 9 de 2013, a SFF encaminhou a SRG a análise que havia sido solicitada sobre o ressarcimento dos ativos de depreciação e retorno sobre os investimentos. Em 30 de 9, o meio de memorando, a SRG retificou parcialmente os valores de ressarcimento recomendados com base na documentação apresentada pela agente após a emissão da nota técnica, deixando a critério da diretoria da liberação conjunta ou em separado dos valores de ressarcimento indicados pela SFF. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se do pleto de ressarcimento dos custos aqui de operação da UTE Uruguaiana decorrente da portaria 619 de 2012 do MME. A matéria não foi examinada pela Procuradoria, porque aqui, de fato, a quantificação disso é matéria técnica, mas está no âmbito de competência da NEL, do incisos 9 e 19 da Lei 9.427, então a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. O ressarcimento requerido pela AES foi de mais de R$ 32 milhões, podendo ser dividido em duas partes. Mais de R$ 14 milhões referentes aos custos efetivamente necessários à retomada da disponibilidade e quase R$ 18 milhões referentes a demais custos relacionados à taxa de fiscalização, contribuição associativa do INES, custos fixos, capex fixos, depreciação dos ativos, retorno sobre investimento, encargo de P&D e PIS-Cofis. Iniciando pelos valores requeridos no item 1, a SRG realizou a análise detalhada de toda a documentação encaminhada, incluindo os contratos de fornecimento de produtos e serviços com respectivas notas fiscais. Dessa análise, a SRG sugeriu não considerar um montante de quase R$ 160 mil incurridos em abril de 2012, portanto, em momento anterior à autorização que se deu em dezembro de 2012. O ressarcimento da cobertura do seguro, inicialmente não reconhecido pela SRG, foi aceito após a complementação de documentos pelo agente. Dessa forma, em relação ao item 1, há um valor de quase R$ 14 milhões a ser ressarcido. Na nota técnica 71 da SRG, a área detalhou a dificuldade envolvida para avaliar se as contratações realizadas pela AES se deram pelo menor preço ou pelo binômio preço-qualidade dada a especificidade dos produtos adquiridos e serviços executados. E o prazo, teve que fazer isso tudo muito rápido. Contudo, a SRG ressalta que a AES Uruguaiana tinha incentivo para realizar contratações eficientes porque assumiu por conta e risco as despesas para a retomada e disponibilidade da central geradora. Foram iniciadas antes da publicação da portaria MMS 619-2012, conforme se evidencia no processo. Ou seja, apenas com a sinalização de que o CMSE precisaria da usina, os empreendedores já se encarregaram de fazer alguma coisa. Para os custos requeridos no item 2, especificamente com relação ao retorno sobre investimento e a depreciação dos ativos, a SRG solicitou a avaliação da SFF quanto ao mérito, bem como o valor para fim de reconhecimento. Em sua análise, a SFF recomendou o ressarcimento de mais de R$ 7 milhões correspondentes a dois meses de depreciação, tomado por base do ativo ainda não depreciado, que aí está o valor, quase R$ 423 milhões, com vida útil de perdimento estimado em 10 anos, e do valor de mais de R$ 4,2 milhões relativos ao retorno sobre investimento. Taxa considerada foi 6,03% ao ano, também considerando dois meses de operação. Também em relação ao item 2, agora, aqui na realidade, o questionamento da SRG, para ser mais preciso, é que o valor a ser ressarcido a título de depreciação e retorno de investimento seria, pela proposta inicial, maior do que o valor total de ressarcimento para colocar a usina em operação. Isso que gerou o principal questionamento da SRG. Também em relação ao item 2, agora especificamente contra a taxa de fiscalização da ANEL e a contribuição associativa do INES, ressalto que esses valores são devidos enquanto estiver vigente ao toque do empreendimento. Assim, explica a SRG que o retorno da disponibilidade da central prevista na portaria MMEA 619 não onerou adicionalmente a IESA Uruguaiana, não caber no reconhecimento desses valores para fim de ressarcimento. Ainda em relação ao item 2, agora, para os valores requeridos para ressarcimento de custo fixo e capex fixo, a SRG pontuou que esses valores também seriam suportados pela IESA Uruguaiana, independentemente do retorno da disponibilidade. Por isso, a área entende que não cabe reconhecer o ressarcimento desses valores, dado o alcance do parágrafo 2º do artigo 1º da portaria 619. O encargo de PID e o tributo para o pisco-fisco foram estimados com base nos valores que compõem o item 2, portanto, cabendo ressarcimento somente dos valores referentes à depreciação e retorno do investimento, que totalizam mais de R$ 1.300.000. Aqui, até ontem à tarde, o valor que tinha sido calculado era de pouco mais de R$ 25.000.000 e foi acrescentado depois a esse valor de R$ 1.300.000. Feitas essas observações, verificam-se que o valor total passivo de ressarcimento é de R$ 26.600.000, cerca de 20% menor do que o requerido pela empresa. Além dos R$ 13.900.000 de custos necessários para a retomada da usina, o valor é composto pelas parcelas de retorno sobre investimento e depreciação nos ativos de incidência de PID e COFIS. Com atualização pelo IPCA, desde o desembolso de cada valor até o meio de agosto de 2013, o valor total passa para mais de R$ 27.100.000. Eu fiz a conta, não tenho com precisão o quanto a usina gerou, mas se considerar um valor médio durante o período de 390 MW, eu não sei exatamente quanto, isso dá cerca de R$ 50.000.000 por megawatt-hora. Isso é um custo relativamente elevado, parece até pequeno se comparar com o custo variável que foi considerado, o CVU da usina, acho que foi mais de R$ 500.000.000, né? Então, é cerca de 10% do CVU, mas se for considerar que isso é apenas em dois meses, isso é um custo fixo bastante elevado. Mas é o que acontece com todo empreendimento que é muito intensivo em capital e que tem que se gerar energia ou produzir qualquer coisa num período tão curto. Podemos colocar todo esse custo no risco regulatório chamado não fornecimento de gás pela Argentina. O ressarcimento, conforme definido na portaria MW-1619, será custeado pelo encargo do serviço sistema e adotando-se a premissa de que esse montante deverá ser coberto pelos agentes que foram beneficiados com a operação da central geradora. Mostra razoável determinar a CCE que realiza o rateio para os agentes que suportaram o custo variável de operação da central geradora no mês de fevereiro e março de 2013, na proporção da geração verificada nesses meses. Esses agentes são os consumidores, né? Brasil, não só o Mercado Sul, né? Diante do exposto que é conta do processo, voto por emitir resolução na forma da minuta anexa que autoriza o ressarcimento a ESO Uruguaiana e Empreendimentos S.A. do valor de mais de R$ 27.170.226,90, referente a agosto de 2013, em parcela única por meio de encargo do serviço sistema, relativos aos custos necessários à retomada da disponibilidade da UTE Uruguaiana, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da portaria 619-2012 do MMR. É o rodo. Em discussão. Divaldo, eu fiquei com uma dúvida aqui no item 16, que é aquele que a SFF analisou e atestou lá um certo valor de depreciação e remuneração. Primeira dúvida é com relação à depreciação. E aqui está mencionado que reconhece um valor de pouco mais de R$ 7 milhões, correspondente a dois meses de depreciação, tomando por base o ativo ainda não depreciado, é de R$ 422 milhões. Aí a dúvida vem na sequência. Com vida útil de empreendimento estimado em 10 anos. E eu não sei se há vida útil estimada de uma terra, porque são só 10 anos. Eu acho que é o que falta, né? Mas não pode ser só o que falta. A depreciação tem que incidir sobre a vida útil total. Total. Porque aqui, de fato, eu fiz aqui uma conta rápida e está, de fato, calculada a depreciação na base de 10% ao ano, os 10 anos. Porque, de fato, 10% dá R$ 42, como são só dois meses, dá a ordem de R$ 7 milhões, porque R$ 6 vezes R$ 7,42. Então, uma dúvida que eu tenho é se, de fato, essa depreciação está... Tenho dúvida se essa é a forma mais correta de fazer o cálculo. Eu não tenho dúvida. Eu acho que não. Acho que não. Essa térmica, eu não sei de quando é a autorização dela, mas é de 97, 98, e, em geral, se considera para efeito de depreciação 25 anos. Pois é. Então, tem que ser calculado para 25 anos e refazer a quando. Então, para a pessoa seguir, mas já sobre esse item, quanto ao número, a gente suspende, e eu trago, normalmente, a tarde com o valor correto. Mas eu não tenho dúvida. O valor aqui, a menos que a SFF tenha outra explicação, ele está equivocado. E a outra dúvida, aí é dúvida mesmo, na sequência, vem o valor da remuneração. Porque aí está dito aqui a taxa de 6,03 ao ano. Eu só não... Você sabe onde arrumaram essa taxa? Quer dizer, que taxa é essa? Que referência... Muito sério. Também não. Bem, então, talvez, a proposta seria suspender para a gente tirar essas dúvidas e voltamos à tarde. Ok, então, aí fica suspenso esse item, retornaremos à tarde com o esclarecimento desses pontos. Só retornando aqui ao item de número 4, que havia sido suspenso, é o processo 48.500, 71.24.2008.77, Ressarcimento dos custos fixos necessários à retomada da disponibilidade da central geradora termoelétrica de Uruguaiana. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Eu fiz as devidas correções, elas estão no item 16, mas sobretudo no item 17. Mas só contando um pouco da história, ao contrário de outras áreas, a SFF não faz uma nota técnica, e sim um memorando, um memorando grande que mandou para a SFG explicando como tinha chegado nos valores. E nesse memorando, bastante grande e detalhado, lá consta a taxa de depreciação obtida da resolução, acho que 474-2012, Daniel, que dá 4,16% para uma vida média do ativo de 24 anos, como eu tinha falado, 25 anos. Ou seja, a vida média não era 10, então. Não, não. Mas aí ele também conta a história que recebeu um ofício da empresa, dizendo como a vida remanescente do empreendimento. Eu tenho uma boa memória, porque eu sabia mais ou menos a data de autorização da usina. Era 10 anos, portanto, devia ser 10 anos. Mas não, acho que a SFF se enganou no cálculo. O cálculo correto é o anterior, no próprio memorando dela consta as taxas corretas. Portanto, a taxa está no item 17, que é 4,16% ao ano, dada a vida útil média do ativo de cerca de 24 anos. E no memorando tem a taxa para cada tipo de ativo lá, físico, medidores. Ele tem para tudo. Portanto, o valor da depreciação é de quase 3 milhões e não de mais de 7 milhões, que foi calculado antes pela SFF. Quanto à taxa de remuneração, aí está no item 18, o valor de 6,03 é o resultado de uma conta feita pela própria útil uruguaiana, de quanto é que seria uma taxa razoável em função das despesas e receitas que teria para operar esse ativo por dois meses. O valor resultou em 6,03%, dado baixo risco, o que eu considerei razoável. É compatível, está aí no item 18, com a remuneração mínima da cadeneta de poupança aplicada na proporção dos dois meses. Achei o valor razoável. Mas é baixo assim porque é sem risco. Ia receber tudo via CVU e tinha uma garantia de que seria ressarcido pelos custos picos. Senão, a taxa seria maior. Ok, então eu passo, isso é as únicas mudanças que tem no voto, é nesses dois itens. E aí eu passo direto lá para o dispositivo, diante do exposto. Bom, aí teve que recalcular o PIS, COFIS, que aí cai o valor do exposto, do que é quanto do processo. Volto para emitir a resolução na forma de minuto anexo, que autoriza o ressarcimento da Iaça Uruguai no empreendimento S.A. do valor de R$ 22.490.975,25, referentes a agosto de 2013, em parcela única por meio do encargo do serviço sistema, relativos aos custos necessários da retomada da disponibilidade da UTI Uruguaiana, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da portaria 619 do MME. É o voto. É, aí, Edivaldo, é importante, porque aí se foi um, vamos dizer assim, um equívoco em termos de considerar os diversos alternativos analisados, porque se for conceitualmente, eu acho que é uma falha grave. Isso que me preocupou um pouco, olhando novamente o memorando, a SFF não ter contestado os 10 anos. Até foi uma proposta da empresa, pelo que eu vi, eu vi só o memorando, não vi o ofício da empresa. O remanescente é tanto, mas não significa que a empresa estava dizendo que queria só considerar os 10 anos. Eu achei até que a empresa, ah, falta 10 anos. Mas tudo bem, mas foi bom você ter visto isso há tempo, eu, de fato, não tinha prestado atenção nem em minha assessoria. E esse era o tipo de caso fácil de qualquer órgão de controle pegar, porque o próprio memorando da SFF disse que os valores corretos. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por autorizar o ressarcimento AES Uruguaiano e Empreendimentos S.A. no valor de R$ 22.490.975,00, referente a agosto de 2013, em parcela 1, por meio do encargo de serviço de sistema, relativos aos custos necessários à retomada da disponibilidade da UTE Uruguaiana, nos termos da portaria 619, 2012, do Ministério de Minas e Energia. Próximo vídeo.